E aí galera, beleza com vocês? Aqui é o Valopio trazendo mais um vídeo de Hungry Dragon. Gente, é o seguinte, eu acabei de fazer aqui, acabei de colocar na verdade o bônus de recolher o ovo, tá? Que eu não sei onde o ovo está e eu só tô com o pet. Eu tô fazendo esse vídeo aqui seguido, mas é bom sempre jogar um pouco em off pra você começar a adquirir os novos dragões, tá? Porque ficar gravando eu posso perder muito, assim, vou perder muito tempo. Ok, ó, o bônus, você assiste uma propaganda e ele fica aí na próxima rodada. Não sei se vale pra todas, vamos testar isso hoje. Eu tenho que comer 600 canários? Caramba, coletar um ovo e 522 mil pontos no total, pode acumular. Nós estamos aí com sparks ainda, mas tipo, pra liberar o próximo mesmo, se eu conseguir chegar no level máximo, vai demorar um pouquinho. Porque ele é muito dinheiro, né? Nós só estamos com 2 mil. Ok, ó, vou acessar o mapa agora pra ver onde está o nosso querido ovo. Onde tá o X é porque eu não posso ultrapassar, tá certo? Achei o ovo, galera, está lá nas bruxas. Então, vamos lá, então, pegar ele agora. Eu sei que tem uma letra por aqui, aqui. Vamos lá pegar ele agora. O sparks, galera, ele tem um boost pequeno também, porém é muito mais rápido. Como ele é tipo uma cobra, assim, né? O formato dele. Então isso ajuda bastante quando você dá o boost. Tá, tem que comer muito passarinho aqui. Ainda bem que tem de bastante aqui, né? Deixa eu comer esse dragão, que dá bastante... Olha, tem bastante passarinho. Então, 600... 600 não é muito, não. 600 tá de boa. Beleza, Fire Rush aqui na galera. Ah, pena que não tem muito bicho aqui. Beleza, matei o gordão bêbado. Se você come o gordão, né? Vocês já sabem que você fica bêbado. Mega Rush! What the fuck? Mega Rush! Caraca, Mega Rush, galera. Eu... Ah, vai acabar, vai acabar. Beleza, o ovo não era aqui? Ixi, eu acho que o ovo é mais para frente. Tá, olha, vocês viram que pra comer o cavalo tem que ter alguma coisa? Que eu não entendi direito. 50 mil pontos já. Aqui é o ovo, certeza. Boa, galera. Boa, boa, boa. Novo pet, hein? Tava na hora já, tava muito enrolado. Ó o boss, ó o boss. Eu preciso dar uma upada aqui, né, meu? Tô muito fraco. Eu vou tentar jogar pra acumular os pontos, porque a gente precisa dar grana. Eita, vou morrer! Caraca, eu já vou morrer? Sério? Nossa, não tem nada pra comer. Comeu anão! Não, eu vou sair, gente. Eu vou sair, porque é bom eu já coloco o ovo lá, né? Nossa, que partida horrível. Mas a gente pegou 50 mil, pelo menos. Tá, deixa eu dar uma avançada aqui. Ah, tem uns baús, cara. Pelo menos, ó, deu bastante grana. Tá, não tá tão difícil de upar, não, gente. Não tá tão difícil assim, não. Tá bem de boa até. Eu achei que ia demorar pra caramba pra upar. Vou incubar ele aqui. Nossa, 5 horas, cara. Achei que era muito menos que isso. Beleza, vamos... Deixa eu só ver qual é a próxima skin. Ah, é o robô lá. Tá, eu vou jogar essa partida agora. Se eu morrer, eu uso a gema. Vai ser pra... Olha, o boquinho que a gente jogou já foi quase 100. Então é bem fácil. Eu vou ficar lá por perto, lá por cima. E só me expliquem uma coisa. As nuvens, eu vi que a galera... Passar com nenhum. Mas eu vi que tem coisa lá pra cima. Será que é só com os maiores? Ou eu tenho que pegar algum boost? Eu queria testar isso aí depois. Ok, guys. Vamos aqui pegar uma letrinha. Ah, tem que pegar tudo de novo, não é verdade. Beleza, eu vou ficar só aqui testando o Sparks. Pegando os nossos objetivos. É bom sempre pegar esses bichinhos. Deixa eu ver se o mapa ainda tá. Ah, o mapa... Ah, tá sim, galera. Tá sim, então vamos atrás dos baús, ok? Ó, tem letra pra lá. Ah, a gente pode fazer uma coisa. Nós podemos testar o Hungry. É mesmo, eu nunca peguei o Hungry. Nossa, agora que eu lembrei. Beleza, vamos para o Wii U N. Ó, o Wii U N. Depois a gente desce e pega os baús, ok? E tem mais um ovo aqui. Ok, ok, ok. O Wii U N, galera. Vamos reto. Nossa, boa ideia. Como eu sou uma anta. Agora que eu lembrei que eu ia... Eu tenho que fazer isso. Não se esquecer de pegar os bichinhos, né? Senão a gente morre. Ah, e aqui não. Aqui não. Vai, Sparks. Mata eles. Boa, Sparks. Cadê o outro? Cadê a outra letra? Vamos lá ver de novo. Ah, é o N. O N. Ah, o ovo está no final aqui, gente. Calma, calma. Boa, mais um ovinho. Boa. Bom que dá grana também. Boa, galera. Boa, 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 boa. Boa demais isso. Essa deu boa demais. Agora que eu raciocinei, né? Cabeça de nós todos que eu tenho. Vou pegar os baús que vai dar muita grana também. Muita, muita grana. Vamos ver aqui agora. Ah, eu tenho que vir para a esquerda e descer. Ah, tem uma estátua ali que eu não vi ainda, viu? É de um lagarto. Não, não vi. Eu acho que eu não vi. Tenho quase certeza. Ou eu vi já. Acho que não, hein? Que estátua do lagarto é essa, hein? Deixa eu ver se eu passei. Não. Eu tenho que descer e vir para a esquerda. Ué, que lagarto é esse? Ah, é uma estátua de pedra aqui que eu nem lembro o que eu tinha visto. Fire Rush já. Tá massa. Olha o Doctor Who aí para a galera que assiste. E de boa. Galera, tá tendo canal para... Opa, tá tendo canal para caramba no vídeo. Tá tendo vídeo para caramba no canal. Dá uma acessada lá. Tá tendo coisa para caramba. Não estou brincando. É muito vídeo. Muito, muito, muito vídeo. Eu vou comer tudo aqui. Ah, não, 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 não. Olha o tanto de dano que ele tirou. É muito dano, cara. Beleza, aqui tem corvo, cara. Ah, não, é morcego. Putz. Olha o poison. Olha o poison. Come ele, come ele, come ele. Boa. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o Hungry não, hein. Tá difícil pra caramba. Ok. Não dá, meu. Eles ficam jogando essas bombas. Ô, louco. Vim numa área aqui que eu nunca vi, hein. Ah, não tem nada demais também? Tá doido. Pera, galera. Eu tenho que... Eu tenho que pensar... Ai, 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 eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele não tá conseguindo mais recuperar a vida. Eu perdi muito. Tá vendo? Eu não consigo mais. Eu tenho que comer alguma coisa boa. Eu tenho que comer... Deixa eu ver se a águia... Putz, tá. Eu vou gastar aqui. E agora eu vou acessar o mapa. Ó, o R e o G. E falta o H. Sério, cara. O H tá lá embaixo. Como lá embaixo é uma área muito... Cheia de coisas, né. Muitos bichos e tudo mais. Eu vou fazer o Hungry lá embaixo. Quem sabe dá mais ponto, né. Ok. As duas letras estão pra cá. Só tenho que confirmar pra não perder. Beleza. Eu sei que a outra tá aqui. Só que eu não consigo subir, né. Eu tenho que pegar o Fire Rush, mano. Vai, vai, vai. Vai que dá, vai que dá. Boa, boa. Acho que eu vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Eu preciso do Fire Rush. Ah, é sério isso, galera. Nossa. Será que não dá? Ah, não dá, galera. Eu não acredito. Ai, peguei, peguei. Peguei o G. Boa. Graças ao Fire Rush, galera. Graças ao Fire Rush. Nossa. Ah, já acabou. Ok, comi o danado. E agora faltou o H. Só que tá pra esquerda aqui. Só faltou o H, gente. Caraca, vai ser a primeira vez que eu vou mostrar o ranking pra vocês. Calma, calma. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Ah, tem um baú aqui. Vamos pegar o baú primeiro. Olha, peguei muita grana nesse episódio. Nesse episódio deu grana, hein. Olha lá, deu gema. Ok, galera. Tá pra cá o H. Tá pra cá. Cadê o H? Meu Deus. Nossa, tá bem embaixo. Ok. Eu vou pegar o Hangryl e vou no boss. Olha lá, primeira vez, hein. Primeira vez, galera. Primeira vez. Vai. Vira. Ficou gigante. Ficou gigante. Ficou gigante. Com um boost infinito. Nossa. Mata o boss. Mata o boss. Mata o boss. Meu Deus. Ah, já acabou. Já acabou. Beleza, matamos. Nossa. Mas vocês viram? Não teve nenhuma musiquinha. Ah. Não teve nenhuma musiquinha, tipo, de rock. Quando você pega o Hangryl. Olê. Ah, galera. Não teve nenhuma musiquinha. Ok. Fire Rush de novo. Olha que maravilha de Fire Rush. Caraca, eu vou upar muito nesse vídeo. Nesse episódio, eu acho que eu vou upar muito. Olha, até um coelho eu peguei, que eu nem sei o que ele dá. Caraca, eu acho que eu vou upar bastante, gente. Pegamos Hungry. Pegamos Fire Rush. Mega Rush. Tá, eu vou morrer agora. Chega uma hora que ele não consegue mais recuperar, né? Mas é, o vídeo tá no final mesmo. Pelo menos... Ah, vou morrer, vou morrer. Beleza. Nossa, achei que eu tinha morrido. Calma, 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 calma. Ah, falta pouco. Come a águia. Come o duende. Não. Beleza. Mas deu bastante ponto. Qual que é o nosso recorde mesmo? Eu nem sei qual que é o nosso recorde. Eu vou dar uma olhada agora. Ai, ai. Tomara que eu... Ó, eu acho que eu peguei uns três levels, hein? Vamos ver. Ó, batemos o recorde. 63 mil. 145 só? De grana? Pegamos mais um ovo. Ó lá. Nossa, foi pouco, gente. Não foi muito. Eu não vou comprar, tá? Eu não posso ficar gastando gema. Eu não quero avaliar o jogo agora. Ah, então, ó. Tipo, cinco horas pra ir pro próximo. Ai, já liberei o último. Vida mais dez. Ah, tá. Eu já tinha liberado esse. Ô, anta que eu sou, hein? E agora o... Ah, como que é o nome dele? Quetzaco... Quetzaco... Tio, sei lá, meu. Dragonator 8 mil. Eu não vou gastar minha grana, galera. Não posso gastar pra liberarmos, né? O Dom Drago, cara. Dom Drago... Vai ser o S ainda. Aí depois começa o M. Ah, vai demorar. Mas é isso aí, galera. Espero vocês no próximo episódio de Hungry Dragon. Este jogo sensacional. Aqui no canal do P.O. Este jogo novo. Fuuu... 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 Fuuu...